Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane, eu moro aqui em Portugal já faz quase dois anos e eu compartilho a minha vida aqui e principalmente os preços, então eu vou nas lojas, vejo os preços com vocês e compartilho tudinho porque eu sei que são as coisas que vocês mais preferem. Mas além disso, eu sei que vocês queriam que eu compartilhasse algumas experiências aqui minhas e uma delas é sobre trabalho, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre trabalho, em que vocês conseguem ver toda a minha trajetória em todos os lugares que eu trabalhei. Se tu não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Aconteceram coisas bem desafiadoras com a gente nesse tempo e eu não gosto de ficar especulando e falando em cima dessas coisas o tempo inteiro e me aproveitando desses acontecimentos para expor e falar para vocês, mas eu sinto no meu coração que uma coisa que aconteceu eu tenho que expor e compartilhar com vocês. A gente tentou desde o início trabalhar na área da restauração, que é uma área mais desafiadora para quem não está acostumado, que era o caso de mim e do Gabi. Então a gente chegou aqui sem perspectiva do que a gente ia trabalhar, a gente estava disposto a trabalhar em qualquer coisa porque a gente só queria que desse certo a nossa vida aqui. Então a gente precisava muito de um contrato de trabalho, que é um dos requisitos para a nossa permanência aqui. Então o primeiro local que a gente trabalhou, eu comecei primeiro e depois de uns meses ele entrou e no final das contas a pessoa decidiu que não ia nos dar o contrato, pelo menos não para os dois, que só daria para um de nós e que teria que escolher. Na altura eu e o Gabino a gente não achou justo porque os dois estavam se dedicando, os dois estavam tentando com que aquilo desse certo e eles podiam ter falado isso antes para a gente, podiam ter sido mais sinceros, mais éticos também e eles decidiram fazer isso, enfim. Saímos desse primeiro restaurante. No terceiro, porque no segundo eu vou falar sobre o acontecimento. Ah, desculpa, nesse primeiro as coisas que aconteciam eram do tipo, as chefias xingavam as pessoas que trabalhavam com a gente. Tipo assim, coisas de baixo calão mesmo, assim. Por exemplo, de vagabundo. Acho que vagabundo é uma das coisas menos piores. Chegaram a chamar de palavrões mesmo as pessoas. Eles tratavam assim, a gente como se fosse... Como é que eu posso dizer? Eu não gosto quando eu falo como se fosse criança, porque eu não acho nem um pouco certo quando a gente trata a criança assim com aspereza ou com, assim, sabe? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não sei o quê. Eles, mas eles nos tratavam assim, né? Eu não tô acostumada com esse tipo de tratamento, principalmente no ambiente de trabalho, né? Nos lugares que eu trabalhei no Brasil, é claro que eu tinha os meus privilégios, né? Eu sou formada, eu tenho outras vivências, coisas assim. A gente, eu sempre tive muito respeito no trabalho, assim, nunca tive que nem perto conviver uma coisa dessas, né? Então era bem complicado pra mim ver as pessoas acontecendo aquilo com as pessoas, né? E era, assim, eu sabia que eu não podia deixar aquilo acontecer comigo. Enfim, então eu via xingamentos do meu lado. Os chefes chamando as pessoas de vagabundo, de filho da puta, pessoas do gênero, que não era nada bom. No segundo trabalho eu vou deixar pra falar depois. No terceiro trabalho, condições na área da restauração, elas são muito complicadas. Tu trabalha muito mais de 40 horas por semana. Então, tu tem um dia só de folga, né? Tu sempre acaba ficando uma hora a mais e tal. Acaba que muita gente falta, porque não é um trabalho fácil, então tu tem que ficar, às vezes, repondo o horário de gente que faltou. São essas situações, resumindo, que nós passamos, né? Coisas que a gente não concordava, que as pessoas faziam e tal. Pra mim, era muito mais difícil do que é pro Gab, por exemplo, porque o Gab continua trabalhando na área da restauração. Então, ele consegue enfrentar as coisas de uma forma muito mais... Apesar dele se estressar muito, porque ele chega em casa estressado, assim, né? Com clientes que trataram mal ele, ou situações que aconteceram que os próprios colegas trataram mal ele. Mas ele consegue, tipo, ah, tá, sabe? Não importa, eu vou seguir em frente. Eu não. Eu sou, tipo, uma pessoa que não aceita ser tratada mal, sabe? Então, pra mim, era muito mais difícil. Bom, o foco não é esse. Na verdade, eu tô já aqui falando há um tempão de coisas que aconteceram, né? Nos locais. Mas, de repente, essa é uma realidade que eu não conhecia, que eu não sabia que eu ia enfrentar quando cheguei aqui. Eu achava que, pelo contrário, eu achava que as pessoas se respeitavam muito, independente do local que fosse. Mas, infelizmente, não é assim. Mas o foco de hoje, o que eu quero falar que aconteceu, eu acho que esse é o primeiro e único vídeo que eu vou falar sobre situações ruins de trabalho. Sabe? Porque eu já dei um pouco mais de detalhes nesse outro vídeo que eu fiz sobre trabalho. Mas aqui eu queria dar foco nas situações mais complicadas. No segundo trabalho que a gente teve era num restaurante italiano, né? Em que a gente tinha que produzir lá um prato em que se usava um maçarico. Sim, nós somos, tipo, empregados de mesa, né? Eram garçons, no caso, né? E a gente tinha que produzir, ajudar a produzir um prato que usava um maçarico, tá? Eu e o Gabi, a gente nunca mexeu com maçarico na vida, né? E nem as pessoas que iam começar a trabalhar ali. Teve um dia que a menina tava testando o maçarico antes de começar, porque nos restaurantes tem a rotina de, tipo, umas duas horas, três horas antes de o restaurante abrir, tu chega. Organizar, limpar tudo, arrumar tudo, deixar tudo perfeitinho. E aí ela tava, né? A gente tava organizando tudo, botando os individuais, arrumando os talheres, limpando. E ela foi testar pra ver se o maçariquinho estava funcionando. E não é que o bagulho, na mão dela, pegou fogo. Aí o que aconteceu? Eu tava mais afastada, assim, num canto da sala, do salão, assim, né? Num canto, arrumando as mesas. O Gabi estava ali perto dela, que era uma área, assim, de, tipo, de bar e, ao mesmo tempo, a área onde a gente limpava as coisas, tinha máquina de lavar e tal. E ela pegou, quando o bagulho pegou fogo, ela jogou, assim, né? Eu sei que ali, na hora, ali, o Gabi, mais alguém que tava junto, assim, tentou, tipo, afastar o troço. Só que o troço foi bem pra uma... perto de um lugar onde tinha lixo. Tipo, tava o lixo mesmo, assim, um sacão de lixo, sabe? E o bagulho fez assim, ó. Pegou fogo no bagulho, sério. Pegou fogo no restaurante, tá? No restaurante, não. Pegou fogo na coisa de lixo. Só que, quando eu, tipo, tava numa ponta da sala, a menina que era gerente, assim, quando viu aquela labareda, assim, subindo, a menina, tipo, saiu correndo, foi pra um elevador que tinha, que era o elevador que a gente tinha, tipo, da garagem pro nosso andar. E ela se enfiou no elevador e saiu. Aí eu olhei aquela labareda, assim, porque ficou uma labareda alta. E o Gabi ali perto. Aí o Gabi, tipo, pegou, foi tentar apagar o fogo, pegou água, foi pegando... E eu só peguei no braço dele, assim, vamos embora agora. Porque na minha cabeça, aquilo ali ia explodir, entendeu? Porque tinha quadro elétrico ali, tinha... Outras vezes na minha cabeça, aquilo ali ia dar uma merda. A gente só tinha que fugir, tipo, não tinha o que fazer, sabe? Eu não ia tentar fazer alguma coisa, sendo que não tinha o que fazer. Deu na minha cabeça aquilo ali ia... Aí chegou a menina da cozinha, junto com o outro menino também, que trabalhava junto. Ela pegou, acho que eu não sei o que era, uma panelona, assim, de água e tal, e jogou aquilo ali e foi o que conseguiu apartar o fogo. Foi uma situação bem ruim, assim, na hora, porque levantou uma labareda, sabe? De fogo mesmo, assim, e aquilo me assustou, né? E como era... é só eu e o Gabi aqui, gente. Não, a gente não tem a nossa família aqui pra nos ajudar. Meus pais são um suporte muito grande pra mim, né? Só que daqui eles não... tipo, eu aqui e eles lá, eles não têm muito o que fazer, né? Então, cara, a gente tem amigos aqui, amigos muito queridos, assim, que já nos ajudaram em muitas situações, mas é diferente, ainda mais no início, né? Que a gente não tinha tantos amigos e tal. Tá, daí... conseguiram tal, daí ficou aquela coisa e tal, mas a gente tinha que continuar trabalhando, tipo, não... Ninguém nos acolheu, tipo, assim, olha o que aconteceu, nossa, né? Vamos cuidar, ou a gente vai trocar os maçaricos, ou a gente não vai usar maçarico, ou a gente vai... sei lá. Algum tipo de acolhimento, né? Qualquer. Não teve, tipo... A outra... a guria gerente que saiu correndo, depois voltou, tipo, ela pensou... ela... na verdade, ela pensou quase como eu, assim, que tinha que fugir, que não tinha o que fazer. Né? Foi uma situação bem ruim, assim, que me deixou bem mal. Só que, a partir daquilo ali, eu tomei uma decisão, né? Que eu e o Gabi não iríamos tocar nos maçaricos. Não importa o que qualquer pessoa dissesse, a gente não ia tocar nos maçaricos. Aí eu falei isso pra gerente, e falei isso pro dono do restaurante. Aí chegou um momento, né? Que tinha, tipo, o revezamento, assim, né? De quem fazia o tal do prato e usava o maçarico. E a menina pegou, olhou pra nós e disse Ah, o próximo é o Gabi, ou o próximo era eu, não me lembro quem era. Acho que até era o Gabi. Aí daí eu falei assim, não, a gente não vai fazer isso. E aí o Gabi, ah, não, você tem que fazer. Tipo, ele pra mim, né? Falando, ah, não, você tem que fazer, tem que fazer. Deu, não, a gente não vai tocar nisso. Isso é uma diferença que o Gabi a gente tem, assim, de que quando eu... Eu tenho uns limites muito específicos, assim, muito certos. Sabe? Do que é certo, do que é errado, do que vai gerar consequências, do que... E eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo ou com o Gabi, e algum de nós, por exemplo, tivesse que cuidar um do outro, quem é que ia trabalhar? Quem é que ia fazer as coisas? Então, eu sabia que aquilo ali, a gente não podia mais tocar naquilo ali. Sabe? O Gabi não. O Gabi não... Não que ele não veja as consequências das coisas, mas ele acha que não vai dar em nada, entendeu? Ele acha que no caso dele não ia acontecer nada. E aí eu disse pra menina, não, a gente não vai fazer dela. Ai, mas tem que então falar com o chefe. Daí eu fui lá e falei com o dono do restaurante. Eu disse, olha, a gente não vai colocar a mão nisso. Nem eu, nem o Gabi. Os outros, eu não sei, mas eu e o Gabi, nós vamos colocar a mão nisso. Daí ele, ué, mas tu não acredita em Jesus. E daí eu, oi? E sim, ele botou à prova a minha fé, né? E por que que eu estava, tipo, eu não entreguei aquilo ali nas mãos de Deus. Ou seja, uma coisa completamente fora da casa, assim, sabe? E quando eu vi aquilo ali, tipo assim, ah, sei lá, eu vou andar a 150 km por hora, eu vou me atirar de um precipício, mas eu acredito em Jesus, eu não vou morrer. Então, tipo, já que eu acredito, eu não vou morrer. Sabe? Não faz sentido nenhum. O que que tem a ver a minha fé com eu me poupar de fazer alguma coisa que botava em risco a minha vida, em risco a vida do Gabi, em risco o meu sonho de estar morando aqui, né? Mesmo que não desse, graças a Deus, não desse nada, assim, né, em relação à nossa vida, mas que atrapalhasse o nosso sonho mesmo de estar aqui. E aí? O que que eu ia fazer? Aí ele, não, mas se acontecer alguma coisa, eu vou dar suporte. Gente, a gente nem tinha contrato naquela época, assim, ele não ia dar contrato, não tinha previsão de dar contrato, né? Então, se acontecesse alguma coisa, a gente não ia ficar na segurança social ou algo do gênero, né? Até porque a gente não tinha tempo de contribuição suficiente pra isso. E mesmo assim, eu não tava disposta a botar em risco o nosso dedo que fosse, entendeu? Eu não tava disposta a isso. E desculpem que eu fico muito exaltada, assim, falando sobre esse assunto, mas pra mim é uma coisa muito ansiogênica, assim, porque pra mim é tão certo na minha cabeça que nenhuma pessoa deveria passar por isso. Nenhuma pessoa deveria correr esse risco. E eu sei de tanta gente no mundo que corre riscos que a gente sequer imagina por trabalhos, por necessidade, entendeu? Então, de ali, eu botei na minha cabeça já que a gente não tinha que continuar ali e tal, né? Por ele ter posto a minha fé em relação àquilo ali, sendo que eu tava julgando o risco que eu ia correr ou não junto com o Gabi. Aí passou o tempo e, de novo, elas foram revezar lá a forma. E, de novo, na hora de fazer, uma das meninas, na hora de fazer o prato, não é que o bagulho pegou fogo de novo. Só que, dessa vez, tinha pessoas na sala e a menina, pra preservar as pessoas, não teve o reflexo de jogar como, né, da outra situação. Ela saiu correndo com o negócio pegando fogo aqui. E botou na pia, sei lá, onde é que ela botou. Só que ela queimou a mão dela. Aí eu pensei, tá, né, mais um motivo, tipo, é mais uma confirmação do que eu já sabia. Eu quero, com esse vídeo, deixar claro, assim, de que a gente deve ter limites, sabe? Que a gente deve saber os nossos limites. Eu acho que tem muito a ver com a forma como eu fui criada, né, os meus pais, meus pais, apesar de sempre serem um exemplo de ajudar as pessoas, serem um exemplo de amigos, de pais, de pessoas, eles sempre somaram, não souberam os limites deles. Então, se alguma coisa estava errada, tanto com eles ou com outras pessoas, eles sempre lutaram pra que a coisa mudasse. Então, eu sempre vi meu pai, se tinha alguma injustiça, alguma coisa acontecendo, ele sempre, não, mas isso aqui tá errado, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui é assim, isso aqui é... E a minha mãe é a mesma coisa. E é muito difícil pra mim compartilhar essa situação, assim, porque eu não acho, eu não gosto de ficar falando mal das coisas, ou ficar falando as partes ruins das coisas, né? Por isso que eu disse que esse, talvez, é o primeiro e único vídeo que eu vou fazer sobre isso, porque eu acho que não faz sentido eu ficar especulando em cima disso, mas ao mesmo tempo faz sentido eu compartilhar as minhas experiências com vocês. Bom, gente, isso é isso. Claro que depois eu... A gente foi pra outro lugar e tal, as coisas foram um pouco mais tranquilas, mas ainda assim tiveram coisas que eu não concordava. Aí eu saí. Depois disso, eu entrei num lugar onde eu tava feliz, onde eu trabalhava com criança, que era um lugar que eu me sentia bem, que as pessoas eram boas, que as pessoas me tratavam bem, e que não tinham horários abusivos, coisas abusivas, eram tudo certinho, tudo bonitinho, tudo bem estruturado. Então, como eu disse no outro vídeo do trabalho, tem luz no fim do túnel, né? Não é só lugares que te exploram e que acontecem várias coisas. Existem, sim, lugares que fazem as coisas certas, só que tu tem que ter perseverança, tem que te organizar, tanto financeiramente como estruturalmente, assim, tua família, contigo, tudo, pra tu poder achar um lugar bom, né? Porque, às vezes, realmente, não é necessidade, na hora que tu precisa, na hora que tem que fazer, tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter os nossos limites e a gente tem que saber o nosso valor. Eu tenho um valor, o Gabi tem um valor, a gente tá nós dois aqui, um pelo outro, então a gente tem que cuidar um do outro. Eu sei o valor que eu tenho, eu sei o cuidado que eu tenho que ter comigo mesma, eu sei o respeito que eu tenho que ter comigo mesma. Então, tem coisas que, realmente, eu não aceito, tá bem? E eu acho que, ainda mais, depois de coisas que eu passei, ainda mais eu não aceito, sabe? Ou, às vezes, as pessoas me falam, ai, porque tu é psicóloga, tu tem que aceitar. Eu acho que é o contrário, exatamente por ser psicóloga, eu não aceito. Tem coisas que eu não aceito, tá bem? Bom, gente, chega de bad vibes, né? É, vamos continuar aí com os vídeos do canal, tem tantos vídeos legais aí pra vocês verem, tem vlogs pra vocês rirem, tem os vídeos das lojinhas que eu sei que vocês amam. E, esse mês, lembrando que tem dois vídeos por dia no canal, dois vídeos por dia, sabe o que é isso? Dois vídeos por dia, eu tô me esforçando muito, eu quero me esforçar mais ainda pra postar mais conteúdo lá no Instagram pra vocês também. Tô postando lá. Se tem lojas, por exemplo, que eu me sinto meio assim, sabe? De gravar, eu fico, ai, não, eles não querem que eu grave, eu fico meio assim, uma loja pequena, eu tiro foto e mostro pra vocês lá. E é isso, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, e qualquer pergunta que vocês tiverem, postem aqui nos comentários, que eu vou tentar responder, tá bem? Beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!